Para Bernard, domina, vai tentar o cruzamento, a bola voltou curtinha, voltou para o Galo na grande área, passando por todo mundo, voltou na cabeçada, me chuta, me chuta. Batalha, ele abre a bola na ponta direita, mas chega agora para o Bruno Fux, ele faz o giro aqui na esquerda para o Paulinho, Paulinho dominou, lá na ponta esquerda, aí para cima da marcação, ainda o Paulinho levou para a perna direita, boa bola para o Biscarpa, dominou na ponta esquerda, cruzou na boca do gol. Garça! 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 Garro! Garro! Garro do Galo! Hulk para o fundo do marmante Aos 26 da etapa inicial do jogo Na jogada do Paulinho aqui na esquerda Abriu para o Biscarpa O cruzamento veio no capricho Na segunda trave de testa Ele mete para o fundo do marmante Jogada na ponta direita Lateral batido Agora vai ficar para o time do Atlético Recoada de forma errada O Hulk pegou, pintou o seguro do galo Atenção, Hulk para a bola Caixa Caixa Goal 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 É do galão da massa Mas joga muito O tal do look Ele vai pro fundo do barbante Num erro, numa bola recuada De forma errada pra equipe do Vasco da Gama Batido pitou Com o pezão esquerdo na bola No gol, o desvio voltou Matheus Pereira, olha a confusão Ela vai saindo pra escanteio Na ponta direita É, é, bateu no peito No Matheus Mendes, depois no Michael Você afala pro miolo Rolou na entrada da grande área, batida pro gol Pra fora do gol Que perigo Essa bola E gira a bola mais atrás, ainda chegou Pro Matheus Carvalho, jogo na área A cabeçada passa a direita pela linha de fundo Ele procura com o Berdar Aqui na ponta direita, o Berdar escapuliu Agora eu quero ver O Berdar da ponta direita vai pra cima da marcação Ainda ele trouxe pro miolo Ajeitou pro escarpa Pro gol, pra fora do gol Bola pro Piton na esquerda Bola na área, o desvio pra fora